Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Simone, tá? Sou a professora de história de vocês e hoje eu vou começar com vocês uma nova aula do Eixo Tecnologias. Nesse Eixo Tecnologias, a gente vai falar um pouco de como foi a chegada dos espanhóis à América e todo o processo de colonização que foi feito por esse país nas nações latino-americanas. Então, a gente vai conversar um pouco nessa aula sobre a colonização espanhola. Essa aula, gente, ela é dividida em duas partes. Então, agora a gente vai falar sobre como foi a chegada desses europeus aqui no continente americano. Um tratado que foi assinado entre duas nações europeias, importantíssimas para a história da América, que é Portugal e Espanha. Os povos que Cristóvão Colombo encontrou aqui, quando chegou nessas terras, porque Cristóvão Colombo era um navegador genovês, que a serviço do rei da Espanha, abre aspas, descobriu, fecha aspas, a América. E a gente vai refletir também nessa aula se essa chegada desses povos europeus foi uma conquista, um achamento ou uma invasão, como se fala. Então, por isso essa pergunta aí do conteúdo. Conquista, achamento ou invasão? Então, nessa primeira parte da aula sobre a colonização espanhola, a gente vai tratar desses quatro assuntos. Começando por essa imagem aqui, à direita, onde eu estou passando esse aplicativozinho vermelho aí, com essa personalidade aqui. Esse é o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele foi o responsável, sim, pela descoberta desse continente chamado América. Ele chegou aqui no ano de 1492. E essa história rendeu um filme muito bacana e que ajuda a gente a entender muito como é que foi esse contato dos povos indígenas e dos europeus que chegaram a esse território no ano de 1492. Eu estou falando do filme 1492, A Conquista do Paraíso. E aí a gente pode conhecer bem como foi esse diálogo entre essas duas culturas diferentes. Mas a gente só sabe por que Cristóvão Colombo veio para as Américas? O que motivou ele a essa viagem? Além do espírito de aventura que reinava na Europa no século XIV, XV e XVI, durante o que a gente chamou de grandes navegações marítimas ou expansão marítima, que é um assunto de uma outra aula que eu já fiz aqui para vocês. Então, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, o objetivo dele era chegar, na verdade, às Índias. E ele morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Por isso que os povos da América, antes dos europeus, são chamados de índios. Então, como ele achava que tinha chegado às Índias, ao desembarcar onde hoje é a América Central, o Haiti, ele acreditava que estava nas Índias. Ele até rimou, acreditava que estava nas Índias. E aí chamou aquela população de índios. E até hoje a gente chama as populações nativas do continente americano dessa forma. Então, quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, no ano de 1492, esse continente já era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Eram pequenos grupos indígenas que habitavam as florestas tropicais, até grandes impérios, como os aztecas, os incas e os maias. Também já falei sobre eles com vocês mais detalhadamente em outra aula. A chegada desses povos europeus na América, de uma certa forma, representou a catástrofe para essa população nativa, porque eles foram dizimados. No processo de ocupação do território americano pelos povos europeus, o povo indígena que aqui habitava acabou sofrendo o que a gente chama de genocídio. E por isso, hoje, a gente vê tantos conflitos entre indígenas e não indígenas no continente americano. Sobretudo pela posse das terras. Cristóvão Colombo chegou aqui com essas três embarcações. Aqui que eu falo é a América. Ele não chegou no Brasil, não. Ele chegou no continente americano e o Brasil está no continente americano. Então, com essa tríplice escolta de navios, o Pinta, o Ninha e o Santa Maria, Cristóvão Colombo desembarca, onde hoje é o Haiti, no ano de 1492. E aí começa esse contato entre Espanha e América. Uma curiosidade, por que o continente não se chama Colombos, por exemplo? O continente América se chama assim porque, ao retornar para a Espanha e dar notícias de onde tinha chegado, o rei da Espanha envia um outro navegador, que é o Américo Vespúcio, e que descobre que o Cristóvão Colombo não havia chegado às Índias, e sim descoberto o novo continente. E aí o Américo Vespúcio retorna para a Espanha, avisa ao rei espanhol de que era uma descoberta de um novo continente, e que para se homenagear, ele chamou o continente de América. Nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, tem aqui a rota das viagens de Cristóvão Colombo. Ao todo, ele fez quatro viagens para a América. A primeira, como vocês podem ver aqui, durou quase um ano, de 1492 a 1493, aonde ele sai aqui da Espanha, essa rota que está marcada pela linha amarela aqui, chega aonde hoje é o Haiti, naquela época que ele chamou de Santo Domingos, e retorna para a Espanha. Depois disso, ele faz mais três viagens, que é uma espécie de reconhecimento desse território aqui, dessa região da América Central. E, ao retornar para lá, pelo fato dele não ter descoberto as Índias, como ele prometeu ao rei espanhol que faria, na sua última viagem, ele acaba sendo exilado. Ele morre no que a gente chama de ostracismo, no esquecimento. Só depois de muitos anos é que vai se encontrar os diários de Cristóvão Colombo, e dessa viagem que ele fez da Europa para a América. E esse diário é que vai dar origem àquele filme que eu falei para vocês no início da aula, o 1492, A Conquista do Paraíso, que conta bem como foi nessa viagem do Cristóvão Colombo até chegar a esse território. Quando, então, o Américo Vespúrcio informou ao rei da Espanha que era um novo continente, lembra de Portugal, que eu falei no começo da aula? Pois é, percebeu que a Espanha ficaria com mais propriedades de terras do que eles. Portugal foi o pioneiro nesse processo de navegações e fez o contorno no continente africano para chegar às Índias. E aí, Portugal e Espanha, então, resolvem fazer um tratado, dividindo essas terras descobertas. Para eles foi uma descoberta. Entre eles. Esse tratado é chamado de Tratado de Tordesilhas e foi assinado no ano de 1494. E aí, eu trouxe esse mapa aqui, que demonstra a ocupação do território espanhol na América. Então, tudo isso aqui que está marcado em rosa no mapa foram os locais da América que os espanhóis dominaram. E aqui, desse lado, como está aí escrito, é a América portuguesa. Por quê? Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, ficou estabelecido que seria passado uma luna imaginária, um meridiano, dividindo essas terras entre essas duas nações. E o que dizia esse acordo? Que 370 léguas a leste pertenceria a Portugal. E que 370 léguas a oeste pertenceria à Espanha. Isso em relação à assinatura desse tratado aí de Tordesilhas. Mas isso não deixou muita gente satisfeita não, tá certo? Por quê? O processo de ocupação territorial, povoamento e exploração comercial do continente americano pelos europeus, que foi iniciado logo após o descobrimento da América, ele tinha um objetivo. Esses povos europeus queriam conquistar riquezas. Metais preciosos, ouro e prata, e também as chamadas especiarias. Então, assim que eles chegaram a esse continente, eles encontraram ouro. Os espanhóis encontraram ouro. Então, esse processo de ocupar esse território, povoar e explorar, foi muito rápido. Na busca do caminho para as Índias, que era um nome genérico dado ao Olhento, Cristóvão Colombo, então, chegou a esse território, como a gente viu aqui em 1492. E dois anos depois, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, dividindo o controle desse novo mundo, desse novo continente, entre portugueses e espanhóis. Nos anos seguintes, espanhóis e portugueses tiveram a concorrência dos franceses, dos ingleses e dos holandeses, que disputavam entre si o domínio desse novo continente e a sua exploração, de acordo com o que eles chamavam de mercantilismo. Então, quem é que não ficou satisfeito com a assinatura desse Tratado de Tordesilhas? Os franceses, os ingleses e holandeses. Porque nessa época na Europa, a riqueza passou a ser medida pelo acúmulo de metais preciosos. E como os espanhóis encontraram grandes quantidades de ouro e prata nesse território, isso aguçou, como é que pode ser, a ambição desses países em torno dessa riqueza. E com a assinatura desse Tratado de Tordesilhas, o rei da França, por exemplo, chegou a contestar. E aí o rei da França perguntou ao Papa. Por quê? Foi o Papa que fez a mediação da assinatura desse acordo. E aí o rei da França, então, pergunta ao Papa, no ano de 1540, eu gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma está dividida o mundo. Como foi que Adão dividiu esse mundo. Porque o rei da França ficou insatisfeito com essa interferência do Papa nesses assuntos políticos e econômicos dessas nações europeias. E aqui do lado direito, há uma pintura, um quadro que representa exatamente a assinatura desse Tratado de Tordesilhas. Esse quadro é chamado A Divisão do Mundo. E aí, como vocês podem ver, está aqui o Papa sentado ao centro e os reis de Espanha e Portugal aqui fazendo essa discussão de como seria feito a assinatura desse tratado. Quanto de terra ia ficar para cada lado nesse processo histórico chamado assinatura do Tratado de Tordesilhas. Você sabia, e aqui algo até que eu já expliquei na aula, mais ou menos, que outros povos europeus se rebelaram contra esse monopólio exercido por Portugal e Espanha sobre as novas terras descobertas? Como a gente viu aqui, a França, a Holanda e a Inglaterra não ficaram satisfeitos com essa divisão do mundo entre essas duas nações. interessados também que estavam em descobrir um novo caminho para as Índias. Franceses, ingleses e holandeses se lançaram ao mar, concentrando suas navegações na parte do Atlântico Norte. Os espanhóis e os portugueses já haviam se dedicado às rotas do Atlântico Sul. Com isso, eles supunham que poderiam encontrar uma passagem noroeste para a Ásia mais rapidamente do que os portugueses e os espanhóis. Embora essa passagem nunca tenha sido encontrada, essas navegações não foram infantíferas, porque possibilitaram também a exploração e a ocupação da América do Norte e a prática que era muito comum nessa época da pirataria e da pilhagem. Pois é. O rei da Inglaterra, por exemplo, autorizou a pirataria, criou uma lei autorizando a pirataria, por quê? Os espanhóis e os portugueses que chegaram nesse território e dominaram essa América primeiro, levavam seus navios do continente americano carregados de mercadorias valiosas, inclusive o ouro e a prata que eu estava falando para vocês. Os navios espanhóis tinham muito carregamento disso. E aí os navios ingleses pirateavam no mar, faziam um ataque desses navios e era uma confusão, tá? Aqui eu trouxe para vocês um mapa mostrando a tentativa de franceses e holandeses de invadir o território brasileiro quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, como vocês podem observar aqui, seguindo a legenda, os ingleses também tentaram, de alguma forma, ocupar esses territórios aqui, mas não conseguiram, foram expulsos pelas tropas portuguesas. Os franceses também, tá vendo? Os franceses chegaram a fundar uma França etnocial no território brasileiro, principalmente onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro local onde os franceses tentaram fazer essa ocupação. Os holandeses também, os holandeses chegaram a invadir a Bahia, e ao invadir a Bahia, não ficaram muito tempo no território por conta da posição geográfica da cidade do Salvador, que é a cidade que lhes invadia, e os holandeses acabaram indo, então, para o Recife e ficaram lá quase 40 anos, até serem expulsos pelos portugueses. Então, para a gente entender que o processo de colonização da América envolveu não só Portugal e Espanha, mas também outras nações. por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma colunia da Inglaterra, exatamente nesse mesmo processo do que a gente chama de expansão marítima e comercial, que ocorreu nos séculos 15 e 16, como a gente está estudando nessas aulas. E aí, voltando para a colonização espanhola, de como foi que os espanhóis colonizaram essas terras que vêm do México, o atual México, até o atual Chile. Certo? Quando eles chegaram aqui, os espanhóis, eles toparam com esses três grandes impérios e nações indígenas, os aztecas, os maias e os intas. E para ocupar esses territórios deu trabalho aos espanhóis porque esses três povos indígenas são povos de tradições guerreiras. Então, esses três grandes impérios, além de dezenas de outros povos indígenas que se encontravam na América, foram subjugados pelos espanhóis. Certo? Então, essas três nações aqui indígenas, elas já tinham o costume, o hábito de fazer a conquista de outros povos e de outros territórios dentro do continente americano. Mas os espanhóis também almejavam isso. Como eu disse a vocês, o termo mundo foi utilizado primeiro por Cristóvão Colombo. Por isso que nos livros de história, principalmente os livros didáticos, que a gente usa na escola para tirar aula, esses três povos, as tecas, maias e íntias, são chamados de povos pré-colombianos, ou seja, os povos indígenas que viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Certo? E são chamados assim pelo que eu estava explicando a vocês, o Cristóvão Colombo acreditava ter chegado às índias ocidentais e daí chamá-los de índios. Hoje, esse termo é conhecido e é associado ao desenvolvimento, como ele diz aqui, hoje, popularmente, o termo é associado ao pouco desenvolvimento e à ausência de civilização. Só que, e aí é uma observação importante, se atentarmos bem para a grandiosidade desses impérios, veremos que índia é apenas uma palavra mal utilizada nos dias atuais. Por quê? E seu real significado remete à população que os europeus encontraram na América. Os historiadores referem-se a esses homens hoje como ameríndios, exatamente por serem os povos nativos daqui e porque, como a gente já viu até em outras aulas de história, são três grandes nações, três grandes civilizações que têm uma grande importância para a história da humanidade. Então, por isso, chamá-los só de índios, desse jeito pré-rejorativo e pré-conceituoso, como se fosse um povo inferior, um povo menor, às vezes geram algumas confusões, porque são nações, para vocês terem ideia, os aztecas e os índios, eles tinham sistemas de irrigação, sistema de esgotamento sanitário, que nessa mesma época a Europa não tinha, né, então, eram nações civilizadas civilizadas e bastante desenvolvidas para aquele período da história, em algumas coisas até mais avançadas do que os povos europeus. Os povos aztecas e maias ocupavam, como a gente viu lá no mapa anterior, as terras do atual México, os incas, o atual Chile e Peru, e como a gente viu, eles são os povos originários da América Latina. São nações bem desenvolvidas e com aspectos sociais que são similares aos povos da Antiguidade, ao Egito, por exemplo, há muita semelhança nos hieróglifos, nas pirâmides que foram construídas por essas nações com aquilo que foi produzido pela nação egípcia na Antiguidade, né, e com os mesopotâmicos também, né, porque os mesopotâmicos tinham um forte sistema de irrigação para desenvolver a agricultura, os maias, os aztecas e os incas também, né, e eles se destacaram na construção de cidades, aquedutos, sistemas agrícolas e de pirâmides, né, então aqui está mais ou menos um pouco desse legado que esses três povos deixaram para os povos americanos, mesmo tendo sofrido, né, com a invasão e a colonização espanhola. Ávidos por riqueza, principalmente ouro e prata, esses conquistadores deixaram um rastro de devastação e sofrimento. Após as guerras de conquistas, os sobreviventes desses três povos que a gente viu até aqui foram incorporados ao processo de colonização do europeu e houve um choque entre esses dois mundos que eram completamente diferentes. Por isso, o surgimento da ideia de um novo mundo, né, as consequências desse encontro deixaram marcas profundas que são presentes até o dia de hoje, né, como eu já falei para vocês, as disputas de terras entre os povos nativos da América e os não indígenas, que até hoje se faz presente. Os espanhóis, ele tinha uma visão etnocêntrica das culturas e dos povos que eles estavam conquistando. Eles viam esses povos como inferiores, né, e eles como superiores. Por isso que, no processo de conquista, essas populações sofreram o que a gente chama de genocídio, que é o estermínio, né, desses povos e dessas culturas. Segundo, e aí a gente entra já para refletir se foi uma conquista, um achamento ou uma invasão, tentar responder essa pergunta, segundo o historiador Matthew Hester, a conquista da América, ela se deveu a quatro fatores principais. O primeiro, porque esses povos europeus trouxeram muitas doenças que eram desconhecidas dos povos indígenas e que os povos indígenas não tinham anticorpos, né, é algo que envolve até uma explicação que ajuda a gente a entender o processo da Covid, né, porque que a Covid foi tão impactante no mundo, porque era uma doença nova e nosso corpo humano não tinha formas de resistência da doença, né, a gente adquiriu isso agora. E assim foi com os indígenas no contato com os europeus nos séculos 16 e 17, né, esses povos indígenas não resistiram a muitas das doenças que o europeu trouxe, como por exemplo a gripe, né, um vírus de gripe numa aldeia indígena podia dizimar naquela época uma aldeia indígena inteira, né, porque os indígenas não sabiam nem quais eram as ervas, né, porque eles eram manipuladores de plantas com formas de cura que poderia aliviar aquela doença, né. Os espanhóis também souberam se aproveitar da desunião e da rivalidade que existiam entre essas nações indígenas, né, entre esses amelinos. Então, assim, quando os incas iam conquistar um outro território os espanhóis incentivavam essa guerra, né, como uma forma também de dominação. E o terceiro fator são as armas dos conquistadores europeus, né, com destaque para a armadura de fé que é a espada de aço que era resistente, além do uso do cavalo e das armas de fogo, que tinham um poder destrutivo superior às armas que os indígenas utilizavam, né, e principalmente, ó, o uso do canhão de guerra, que, além de tudo, por ser algo desconhecido dos povos indígenas, impressionava a eles por conta do barulho, era algo que eles nunca tinham visto, né, e, assim, as armas indígenas ainda eram o quê? O arco e flecha, né, o machado. Algumas nações indígenas usavam ainda machados de pedra, né, como lá nos tempos da caverna, né, do que o homem vivia nas cavernas. Então, essa superioridade tecnológica nos povos europeus foi também um fator decisivo na conquista. Observe, eu estou falando de superioridade na tecnologia e as nações incas, maias e estecas eram povos guerreiros, tá, portanto, eles resistiram a esse processo de ocupação, né, que os europeus tentaram no seu território, mas acabaram perdendo aí para a tecnologia. Um quarto fator é que, assim, essas nações, as tecas, maias e incas, são nações que tinham as suas lendas religiosas, né, os seus mitos de origem. E num desses mitos de origem, eles acreditavam na vinda de um salvador, né, de alguém que viria para salvar e fazer com que aquelas nações conquistassem outras e se tornassem soberanas. E, perdão, e os espanhóis souberam utilizar essas lendas e esses mitos, né, contra eles mesmos, porque os espanhóis conheceram muito mais da cultura indígena, né, ou da cultura ameríndia, como a gente se refere hoje, do que o contrário. As populações indígenas conheceram bem menos da cultura europeia. Nesse videozinho aqui, vai falar de como foi, né, apresentam a Hernán Cortés e o Pizarro. Dois minutinhos. Foram eles que fizeram esse processo de conquista do continente americano. A conquista do Império Azteca por Hernán Cortés e a conquista do Império Inca por Francisco Pizarro. Liberados por Hernán Cortés, os espanhóis, aliados a milhares de indígenas, conseguiram a conquista dos Aztecas após a batalha na cidade de Tenochtitlan, em 1521. A conquista dos Aztecas aconteceu entre 1519 e 1521. E foi um dos episódios da invasão e colonização da América pelos espanhóis. A conquista do Império Inca pelos espanhóis foi resultado da expedição liderada por Francisco Pizarro. que se aproveitou da divisão desse povo pela guerra civil para dominá-lo. O Império Inca foi um grande império que existiu nas regiões correspondentes aos territórios atuais de Equador, parte do Chile e Argentina. Se você gostou de isso, a seu like. é que esses dois, o Pizarro e o Corteio, aproveitaram-se das lendas e dos mitos desses povos indígenas para conquistar e dominá-los. Utilizaram isso a seu favor, como eu havia falado para vocês. E como vocês viram ali nos mapas, são grandes territórios. entre os anos de 1492, que é considerada a descoberta da América, e 1572, que é a morte do último imperador de Inca, os espanhóis derrotaram as principais resistências indígenas, praticamente fazendo sumir do mapa esses impérios pré-colombianos. E desde a chegada à América, os europeus passaram a impor seu domínio sobre as terras indígenas. Já em 1519, o primeiro contato foi feito entre os espanhóis e os aztecas, e esse encontro foi liderado pelo Hernán Cortés, que a gente viu lá no vídeo. É possível que os aztecas também tenham se associado aos espanhóis, acreditando que se tratavam de deuses, seguindo aí as suas profecias. E o Cortés, que se juntou às populações locais conquistadas e tomou então a cidade azteca e que foi destruída aí em menos de três anos a partir desse contato. Os indígenas tinham um mito, que era o mito do El Dourado. E essas notícias chegaram lá na Europa, de que existia talvez aí uma cidade dourada, uma cidade de ouro. Isso atraiu muitos espanhóis para o território. indígena. Principalmente os territórios incas, porque era uma lenda deles e eles acreditavam que existia essa cidade dourada. Essa história do mito do El Dourado fez com que se iniciasse esse processo de ocupação, de conquista e de invasão desse território indígena. Por isso, eu sugiro que você converse com seu professor, com sua professora, como atividade, para comparar a chegada dos espanhóis com as dos portugueses na América, buscando aí semelhanças e diferenças entre esses contatos indígenas e europeus. Fica essa dica de estudo aqui, porque essa é uma história que ainda tem muita coisa para vocês descobrirem. Bons estudos e até a segunda parte da aula. Música 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 Música